Bem-vindo, Câncer! Obrigado por sintonizar seu horóscopo para 9 de outubro de 2023, em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Querido Câncer, neste momento, a necessidade de encontrar equilíbrio em sua vida é enfatizada. Às vezes, é fácil ignorar certas necessidades pessoais quando você está sobrecarregado com responsabilidades diárias. No entanto, encontrar esse equilíbrio é essencial para sua felicidade, em última análise, para atrair prosperidade. Lembre-se de que seu bem-estar emocional é a chave para desbloquear seu potencial financeiro. Quando você está em um estado de felicidade e fluxo, a energia flui e os obstáculos desaparecem. Por outro lado, se você se concentrar nas preocupações ou nas limitações, essas energias negativas podem bloqueá-lo. Hoje é um dia favorável para transformação e renascimento em sua vida. Novas oportunidades, crescimento e amor estão no horizonte. Não se preocupe com o fato de o tempo parecer passar lentamente, é crucial cultivar harmonia para encontrar a inspiração necessária para seguir em frente. Ouça esses pequenos sinais que chegam até você no momento presente. Às vezes, essas intuições podem levar você a tomar decisões importantes. Mesmo quando você sentir resistência ou vulnerabilidade, considere seguir essas inspirações e descobrirá que elas podem levar a milagres e ao crescimento. Lembre-se que, nesta jornada, é fundamental estar em paz consigo mesmo e reservar um tempo para descanso e meditação. Não há necessidade de sacrificar seu bem-estar para atingir seus objetivos. Em vez disso, considere essas ações como trocas que o aproximam dos seus desejos. Se você acha que precisa de mais conhecimento ou apoio para atingir seus objetivos, busque colaborações ou parcerias que possam ajudá-lo a avançar. O poder da cooperação pode ser uma força transformadora em sua vida. A lua de leão manda um beijo para Kiron esta manhã, querido câncer, concedendo permissão para se presentear com algo especial, colhendo os frutos do seu trabalho árduo e ao mesmo tempo orando o que você construiu. Apenas certifique-se de reduzir seus gastos quando a tarde chegar e Luna enfrentar Urano, afastando-se de suas lojas e gotiques online favoritas. Abrace o lazer e o relaxamento no conforto de casa quando os nodos do destino forem ativados esta noite, preenchendo seu espaço com um ambiente reconfortante e acolhedor. Considere meditar antes de rastejar para baixo das cobertas mais tarde esta noite, antes que Vênus e Saturno se enfrentem, baixando os guardas psíquicos enquanto pede paz e apoio espiritual. Hoje você precisa sair da sua zona de conforto. Esteja ciente de que aderir demais ao convencional pode, na verdade, levá-lo a uma rotina. E isso lhe dará a sensação de realmente viver sua vida, em vez de apenas seguir em frente. O primeiro passo pode parecer assustador, mas se você conseguir dar um passo adiante, isso pode ser um ponto de viragem em sua vida. Este pode ser um dia de sorte no que diz respeito a questões financeiras. Talvez uma quantia que você esperava e desistiu chegue inesperadamente, ou uma chance de ganhar alguma renda extra possa surgir. Pode haver papelada envolvida e as circunstâncias podem ser incomuns, mas não se deixe intimidar. Pense nisso como o dia em que você pegou o anel de ouro. Você pode encontrar maneiras inteligentes de combinar o desejo de manter as coisas simples com o desejo por alguma variedade hoje, querido câncer. À medida que avançamos em direção a uma oposição Vênus-Saturno que se encontra em seu eixo de comunicações e transportes, sua atenção pode se voltar para um atraso ou para a necessidade de fazer uma mudança ou revisão que consome seu tempo. Uma estratégia útil é prestar mais atenção aos detalhes de suas atividades ou fazer sua lição de casa sobre um assunto, qualquer maneira de realizar o trabalho evitando as opiniões inúteis dos outros. Priorizar faz sentido. Embora cuidar de assuntos inacabados possa não ser sua preferência agora, isso pode reduzir sua culpa e estresse decorrentes da sensação incômoda de que você ainda tem algo a fazer. Também é aconselhável ter mais cuidado com o que você comunica hoje, tendo em mente que os outros são mais sensíveis aos limites do que o normal. Hoje, concentre-se em liberar seus medos e preocupações e, em vez disso, permita que a paz e a alegria o guiem em direção a um futuro melhor. Desejamos a você um dia repleto de bênçãos e sucesso, querido câncer. Leitura de tarô de hoje para o seu signo Carta 1 – Os 3 das Emoções Esta carta representa a energia de reunião, integração e empatia. Hoje, câncer, você se sentirá especialmente inclinado a passar bons momentos com seus entes queridos. Pode ser um dia perfeito para oferecer um jantar caseiro, assistir a um filme juntos ou simplesmente desfrutar de momentos significativos com sua família ou amigos próximos. Se você estiver longe de sua família, considere conectar-se com amigos que façam você se sentir em casa. Além disso, no domínio da papelada e de questões jurídicas, é provável que você veja resultados mais rápido do que o esperado, o que pode incluir boas notícias sobre admissões acadêmicas ou processos legais. Carta 2 – O Eremita O Eremita é uma carta que sugere a necessidade de reservar um tempo para si. Você pode sentir um forte chamado para meditação e introspecção neste dia. Aproveite esses momentos de solidão para refletir sobre sua vida e as mudanças que você está vivenciando. Este processo de autoexploração ajudará a compreender melhor o propósito da sua vida e as mudanças destinadas a ocorrer no seu caminho. Carta 3 – Os Seis da Inspiração Os Seis da Inspiração fala do seu desejo de ajudar os outros. Você pode se sentir inclinado a aprender mais em áreas como medicina, psicologia ou coach para orientar e apoiar as pessoas ao seu redor. Suas conversas com amigos e entes queridos refletirão sua capacidade de motivar e encorajar outras pessoas a alcançarem seus objetivos e sonhos. Este é um chamado emocionante para fornecer sua assistência de uma forma espiritual e significativa. Carta 4 – O 4 das Emoções Esta carta alerta você contra a tendência de ficar pensando no passado e não reconhecer as oportunidades que você tem no presente. Você pode estar em busca de um novo amor ou de uma nova oportunidade em sua vida, mas ainda se apega a experiências passadas ou feridas emocionais. Lembre-se de que as respostas e oportunidades já estão disponíveis para você, mas você deve se livrar dos fardos do passado e abrir-se para novas possibilidades. Cartão 5 – Confissões Nesta sessão, considere as confissões que podem estar na mente de alguém próximo a você. Eles podem estar secretamente apaixonados por você ou obcecados por você. Preste atenção aos sinais de alguém que está tentando se aproximar de você. Além disso, pode haver alguém do seu passado que se arrependa profundamente de suas ações e esteja lutando contra o orgulho para pedir desculpas a você. Resumindo, hoje é um dia para curtir momentos especiais com seus entes queridos e refletir sobre sua trajetória e propósito de vida. Mantenha sua mente aberta para novas oportunidades e esteja atento aos sinais das pessoas ao seu redor. Os números da sorte irão guiá-lo nesta jornada. Tenha um lindo dia, câncer! Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte, mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Uma oportunidade inesperada pode surgir hoje, câncer. Se você estava esperando por uma pausa em sua carreira, ela pode acontecer quando a lua em leão formar quadratura com urano em touro enquanto forma um trígono com um nó do norte em ares. Ambos os trânsitos podem ser favoráveis se não forem previstos. Afinal, pode haver um risco que vale a pena correr se você quiser aproveitar a chance de perseguir suas aspirações profissionais. Se você decidir fazer isso, saiba que isso pode fazer parte de seu destino e destino profissional. Você pode estar enfrentando alguns problemas financeiros que estão lhe causando dor de cabeça, mas hoje traz a chance de se regenerar. Quando você limpa sua mente e afasta o medo, de repente tudo fica mais claro. Este é um momento poderoso para reconhecer onde você precisa de equilíbrio em sua vida. Confie em você e na sua intuição. Sua alma não alimenta o medo. Ele conhece apenas esperança. Este é o momento para lembrar que tudo dá certo, mesmo quando não é totalmente óbvio. Sempre acredite em suas habilidades. Números da sorte Seus números da sorte para 9 de outubro são 16, 37, 24, 5, 18, 22 Amor diário Você tem um dos corações espíritos mais ternos e afetuosos de todo o zodíaco, Câncer. No entanto, hoje pode fazer você sentir que seu coração está partido. Isso ocorre porque a doce Vênus, a regente planetária do prazer e do casamento, entrará em conflito com o poderoso Saturno, o grande capataz. É provável que surjam mais notícias sobre a fusão com outra pessoa. Quer você seja solteiro ou apegado, com certeza se sentirá deprimido, deprimido e mais solitário do que nunca. Não balance o barco. Minta menos. Você ficará feliz em reservar um tempo para si mesmo. A lua está em Leão e na sua segunda casa, mas também está em quadratura com Marte na sua quarta casa. Essa configuração destaca a importância de poder passar um tempo com seu parceiro onde você não se sinta obrigado a fazer nada, mas seja capaz de apenas descansar no vazio e ser. É parte necessária de qualquer relacionamento saudável poder estar totalmente presente com seu amante, sem ter que sempre fazer alguma coisa ou se distrair. Também é um aspecto crucial do amor próprio permitir-se apenas um tempo de qualidade sozinho para reabastecer suas reservas de energia e rejuvenescer. Isso permite que você seja pleno e capaz de dar ainda mais ao seu parceiro. No trabalho. Você se sente naturalmente atraído pelo poder e pela autoridade e isso sempre o fez trabalhar de maneira muito focada. Todo o seu trabalho pode dar frutos hoje, mas você deve ser paciente e aguardar a hora certa. Também é necessário manter a mente aberta no local de trabalho. Não seja opinativo ou crítico e você se dará muito melhor com todos no trabalho. Concentrado em seu ser você está? Você tem capacidade de tomar iniciativa em seu trabalho? Você se sente confortável com posições de liderança? A lua está em leão e na sua segunda casa e todas essas são boas questões para se pensar. Quanto mais você estiver confiante em si mesmo e em sua capacidade de alcançar o que deseja, maior será a probabilidade de ter sucesso. Uma das qualidades mais importantes que você deve ter é a automotivação. Aprenda como você pode ocupar mais espaço e permitir-se avançar em direção ao que deseja. A maneira como nos projetamos no mundo cria a imagem que as pessoas têm de nós. A lua também está em quadratura com Marte em sua quarta casa, mostrando que, para avançar em direção ao que deseja em sua carreira, você precisa primeiro saber o que deseja. Isso só pode acontecer se você se permitir o tempo necessário para ficar sozinho e refletir sobre as coisas. Saúde As pessoas o entenderam mal por ser uma alma má. Deixe-os pensar o mesmo e não desanime. O tempo permitirá que eles saibam que tipo de pessoa você é. Reflita sobre suas próprias preferências. O que você quer fazer e o que não quer? Nade corra para refletir e encontrar respostas para essas perguntas. Durante esse trânsito, câncer deve se concentrar no autocuidado e no autocuidado. Reserve um tempo para se dedicar a atividades que lhe tragam alegria e conforto. Para equilibrar a energia, pratique exercícios de ancoragem, como yoga ou respiração profunda. A pedra da lua ou o quartzo rosa podem ser cristais úteis para câncer, promovendo equilíbrio emocional e amor próprio. Não se esqueça de priorizar suas próprias necessidades e bem-estar durante esse período. Família e amigos Você sentirá uma onda de autoconfiança e uma necessidade de afirmar sua própria identidade dentro dos limites de seus relacionamentos românticos. Você começará a perceber que limites saudáveis são, na verdade, um sinal de um relacionamento saudável e próspero. Pela primeira vez, você se sentirá seguro o suficiente para estabelecer esses limites. Você deixará muito claro o que não deseja em seu relacionamento. O que você quer, câncer? Ah, você não tem certeza? Você acha que sabe, mas isso continua mudando? Ok, tente dar um passo para trás e se acalmar, porque há muita coisa acontecendo hoje para você descobrir as coisas e sair correndo para os braços de outra pessoa só porque não está se sentindo bem. Este é um dia muito emocionante para você, de acordo com as estrelas acima, e de todos os sinais, você é um dos menos preparados para lidar com um trânsito tão difícil e emocional. Compatibilidade Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. Na Zodiac Atração sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!